Meu nome é Mara Melnichi, como vocês já me conhecem aqui do canal E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês A respeito da habilidade pra fazer as coisas do Ministério Infantil Então eu quero contar pra vocês um pouco da minha experiência Então quando Deus me chamou, quando eu me converti Eu não fazia nada do que eu faço hoje, foi incrível que pareça Deus despertou meus talentos depois que eu comecei a seguir minha fé cristã Até logo que eu me converti, eu já comecei a trabalhar na igreja Sempre com o Ministério Infantil Com o tempo Deus foi despertando esses talentos Que eu acredito que Ele tenha me dado pra glória dEle Tenho compartilhado com vocês, já coloquei nos meus livros Mas foi um talento que Deus me deu Então eu quero dizer pra você que tudo que você precisa está na mão de Deus E Ele vai te dar, basta você pedir Então assim, eu sou muito inquieta, eu estou sempre criando coisa nova E toda vez que eu queria criar algo novo Não tinha verba, não tinha dinheiro pra contratar, nunca tem, né? Mas Deus, Ele às vezes a gente não tem dinheiro, mas Ele tem provisão Eu lembro um dia que eu estava assim, Deus eu quero fazer tal coisa Eu não me lembro exatamente o que era, mas era algo diferente Algo que eu não tinha habilidade ainda Eu quero fazer tal coisa, como é que eu vou fazer? Fez pesquisa, a grana não dava E daí Deus me deu uma passagem bíblica Em Êxodo, Moisés, ele recebeu a ordem de construir os utensílios Deus deu a ordem lá, tudo que eu tinha que fazer Deus detalhe E Deus chamou dois homens E deu a eles habilidade Então toda vez que eu precisava de habilidade Deus me lembrava desse texto Está lá em Êxodo 35, versículo 30 Fiz assim Disse Moisés aos filhos de Israel Eis que o Senhor chamou pelo nome Abelzalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze E para lapidação de pedras de engaste E para entrada de madeira E para toda sorte de maconha Então o Espírito de Deus deu habilidade para aqueles homens fazerem esse texto Tudo que precisavam Na continuidade, lá no versículo 34, diz Também lhe dispôs o coração para ensinar a ouro Então, gente, tudo isso que a gente precisa é a mãe de Deus Então eu quero te desafiar A pedir para Deus Deus me dá talento Deus me dá habilidade para fazer o recurso visual Para fazer o que eu preciso lá no Ministério Infantil Trabalhar com criança, a gente precisa disso Eu sei Criança, ela aprende através do lúdico Os jogos, tudo isso é importante para ela E quando está no Ministério Infantil, a gente precisa dessas habilidades Então fica aí com esse versículo Fica aí com o meu testemunho Através da palavra de Deus Dessas habilidades, desses talentos Dessa inteligência que Deus deu para aqueles homens E Ele quer dar para a gente também Deus é o mesmo Ele conhece o teu coração Sabe que você precisa trabalhar no Ministério E Ele tem isso para te dar Tá bom? Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês Minha oração é que em nome de Jesus Ele te renova Ele te dê habilidade E que você possa progredir no seu Ministério Ganhando muitas almas para as crianças Discipulando as crianças Tá bom? Então fica aí o nosso recadinho Até a próxima